Depois que você assistir esse vídeo, você nunca mais vai querer fazer reboco na sua parede. Olha só que ideia genial! Não está acreditando? Então olha só o resultado! Adeus parede podre! Com essa fibra de vidro, eu consigo proteger a minha parede e deixar linda. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o resultado em poucos minutos. Primeiro passo, vamos aqui preparar a nossa parede de alvenaria. Em alguns casos, elas ficam podres e isso não pode acontecer, porque pode levar umidade para dentro de casa. É preciso passar uma base preparadora, antes de aplicar qualquer tinta, qualquer produto, qualquer coisa na parede. E essa aplicação é feita antes de aplicar a nossa fibra de vidro. Já vou mostrar para vocês como que fica a fibra de vidro na parede. Lembrando que esse processo também pode ser feito em área externa, porque tudo isso aqui que nós estamos aplicando é um impermeabilizante. Isso mesmo, protege a sua casa contra infiltrações. E esse aqui é o Base Coat Hyflex. Esse é um produto da Dry Leves que é recomendável para você aplicar na sua parede. Seja uma parede de tijolos, de alvenaria, de bloco, ele vai proteger contra infiltrações e umidade. Aplicando ele na sua parede, você ainda tem uma linda decoração que eu vou mostrar daqui a pouco. E a mistura dele é bem fácil. Nós vamos aplicar aqui a parte líquida e a parte cimentícia. Tudo isso já vem dentro desse balde. Isso mesmo, disponível pelo próprio fabricante. Vamos misturar duas partes aqui do líquido para dois potes desse cimento que já é específico do produto, tá? E ele fica dessa forma, pessoal. Depois misturado, é só aplicar aí na sua parede. Seja de tijolos ou seja já uma parede rebocada. E o mais interessante nesse impermeabilizante, no Base Coat Hyflex, é que ele é uma fibra de vidro. Olha só ele aqui na minha mão, como que ele fica. Isso mesmo, traz um resultado excelente para a sua parede, que ele vai grudar muito bem, protegendo ela e impermeabilizando contra a umidade. A aplicação é fácil. É só vir aqui com uma trincha e aplicar a primeira de mão. Prefiro aconselhar vocês a aplicarem a primeira de mão na trincha, porque ela consegue penetrar bem aqui nos frisos dos tijolos. E assim a gente consegue tapar todos esses frisos. É claro que os buraquinhos têm que ser tapados antes, tá? Com argamassa mesmo. Mas logo depois é só fazer esse trabalho aqui que você consegue proteger a sua parede. E olha só, depois de aplicado a primeira de mão. Lembrando, se você quiser aplicar mais uma de mão na trincha, não tem problema. Pode fazer tudo na trincha mesmo. A segunda parte, tá? Aqui eu vou utilizar uma quantidade maior de produto. Estou utilizando quatro pacotinhos do líquido para quatro potes também do cimentício, beleza? Aqui nós vamos fazer uma quantidade maior, porque eu vou deixar uma camada mais grossa. Porque nós queremos deixar com efeito decorativo, como se fosse uma textura na parede. E com isso, eu vou aplicar a segunda de mão com rolo de textura. Aí você pode aplicar com rolo comum também, não tem problema. Só que aqui eu preciso aplicar algumas vezes, repetir algumas vezes. Para ele poder preencher bem nos frisos e também conseguir preencher e deixar uma camada mais generosa. Porque nós vamos proteger a nossa parede e também vou deixar com efeito decorativo. Essa de mão aqui equivale como se fosse duas de mãos aplicadas aí na trincha, tá? Só por causa desse efeito aqui mesmo. Outra ideia também, você pode aplicar o Base Coat Reflex com uma colher mesmo ou desenfenadeira. E depois aplicar aqui o rolo só para poder deixar ele na textura. Assim você consegue adiantar mais o seu trabalho. Já estou finalizando todo esse nosso trabalho, proteção para essa parede. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. Faria um trabalho desse na sua casa também? Deixa aqui nos comentários. E olha só o resultado que ficou a nossa parede, pessoal. Ficou linda com esse efeito decorativo aqui. Tipo uma textura. E também ficou protegida contra a umidade. Mas aí, faria um trabalho desse na sua casa? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E aí, gostou da dica? Então é só acompanhar o canal SOS na Construção em todas as redes sociais. Para você não perder nada. Porque toda semana estou aqui trazendo conteúdo para vocês. Valeu, forte abraço.